Você aí, tem um jabuti ou gosta desses animais e quer esclarecer aquelas dúvidas que você nunca encontra a resposta? Então já se inscreve aqui no canal, que hoje nós vamos responder várias perguntas que enviaram para nós. Fala galera, eu sou o Vitor Chiavelli e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bicho Curioso. Tivemos a honra de participar de uma live junto com o pessoal da página Jabuti Carioca e muitas dúvidas foram enviadas para nós. E hoje nós vamos responder aqui neste vídeo a maioria delas. Se a sua dúvida não estiver nessa lista, deixe aqui nos comentários. Bom, vamos dar uma olhada no que o pessoal mandou para a gente. Vamos lá, dúvida 1. Quando um jabuti fêmea bota ovos sem ter contato com um macho, o que deve ser feito? Bom, isso é muito comum para as fêmeas que são criadas sozinhas ou que não tenham copulado com algum macho. E nesse caso, os ovos não vão vingar. Então vai muito de cada pessoa escolher o que quer fazer. Para as pessoas que criam os jabutis em áreas abertas como jardins, uma sugestão que costumamos oferecer é que deixe os ovos lá, já que eles não vão eclodir. Os ovos irão se decompor ali mesmo e servirão de nutrientes para a terra, por exemplo. E uma coisa muito importante que não podemos deixar de dizer é que as fêmeas botam ovos mesmo que não tenham copulado. Quando as fêmeas chegam em fase adulta, é muito importante verificar e acompanhar se ela está ou não botando ovos. Se num período de dois anos, por exemplo, ela não botar ovos nenhuma vez, consulte um médico veterinário. Um problema muito comum para os jabutis que vivem em ambiente doméstico é desenvolver um problema chamado distocia, que é quando os ovos ficam retidos dentro do corpo da fêmea. E isso pode causar problemas graves com o passar do tempo. Então vamos para a dúvida de número dois. É necessário que um jabuti tenha sempre companhia de outro jabuti, ou ele pode viver bem sozinho? Não, eles não precisam necessariamente viver com outros jabutis. Assim como a maioria dos répteis, os jabutis vivem muito bem sozinhos. Porém, é muito comum observar uma boa relação entre jabutis criados juntos e até mesmo com animais de outras espécies. Vamos para a dúvida de número três. Por que às vezes eles ficam meio suados? Bom, os jabutis não transpiram. O que acontece é que muitas vezes o que parece ser suor, geralmente fica localizado no pescoço, é na verdade resquício de água do bebedouro, ou às vezes esse animal tem um lago, ou alguma poça, um potinho de água onde ele possa entrar. Ou também em dias com a umidade relativa do ar muito alta. E quando esse ar muito úmido toca na pele dos jabutis, ele condensa e gera aquelas gotículas de água que são comumente confundidas com suor. Vamos para a dúvida número quatro. Meu jabuti não quer comer folhas. O que eu devo fazer? Bom, a dieta dos jabutis precisa ser variada desde filhote. E isso garante que ele aceite esses alimentos no futuro. Muitas vezes eles vão ter preferência por algum alimento, mas é importante ter uma dieta bem variada mesmo. Quando esses animais não aceitam determinados alimentos, nesse caso vamos usar as folhas como um exemplo. Uma maneira de inserir esse alimento na dieta é colocar ele de maneira fracionada em pequenas porções, misturada com o restante do alimento. De preferência, os alimentos que ele mais gosta. E aos poucos vai aumentando a quantidade das folhas. Os animais possuem hábitos assim como nós. Se só oferecermos um tipo de alimento, ele vai ter uma aceitação menor por outros tipos de alimento. Então vamos para a dúvida de número cinco. Jabuti também troca de pele? Sim, os jabutis também realizam a famosa equidize, que é a troca total da pele. Isso acontece tanto nos membros quanto no casco. Os jabutis trocam a pele por partes, mas em um determinado período de tempo e contínuo. O casco dos jabutis também passa pela equidize. As placas novas vão crescendo por baixo, enquanto as placas antigas vão se destacando e saem por inteiro uma a uma. E é muito importante verificar que a equidize ocorreu de forma completa. Então vamos para a dúvida número seis. Qual a importância da temperatura e da umidade para eles? A temperatura e a umidade relativa do ar são algumas das principais coisas que devemos levar muito em conta na hora de criar um jabuti no ambiente domiciliar. Esses animais vivem naturalmente em ambientes quentes e com muita umidade, que deve ser mantida entre 60% para os adultos e entre 70% e 85% para os filhotes. A temperatura garante a atividade do animal e o metabolismo funcionando da maneira correta. E a umidade garante uma boa respiração, hidratação da pele e do casco. A umidade muito baixa pode gerar, por exemplo, problemas respiratórios e desidratação. Enquanto a umidade muito alta pode causar também problemas respiratórios e facilita a proliferação de fungos e bactérias, que podem causar doenças. Então vamos para a pergunta de número seis. Jabuti pode comer maracujá? Sim, eles podem sim. Inclusive, os jabutis na natureza realizam uma importante tarefa chamada saurocoria, que é a dispersão de sementes. O jabuti se alimenta do fruto e engole a semente. E algum tempo depois, ele defeca aquela semente que já está pronta para germinar e então, com o contato da terra e a fertilidade devido às fezes, a planta crescerá firme e forte. E essa é uma função extremamente importante para o desenvolvimento de diversas espécies de planta. Então vamos para a dúvida de número sete. Depois de acasalar, quanto tempo o jabuti leva para colocar os ovos? Tendo em mente que alguns répteis, incluindo os jabutis, podem armazenar o sêmen por até seis meses após a cópula, o tempo que a fêmea vai levar para botar pode variar de acordo com o organismo do animal em questão, levando até seis meses. Então vamos para a dúvida de número oito. Sobre os fogos de artifício, o jabuti se incomoda com eles? Se sim, tem alguma forma de ajudar? Bom, naturalmente, cada animal possui uma frequência auditiva, ou seja, alguns animais escutam melhor sons mais graves, como os elefantes, ou como os cães, que escutam melhor os sons mais agudos ou os que são chamados de infra-sons, aquele que nós humanos não conseguimos escutar. Sabendo isso, temos que levar em conta que os fogos de artifício emitem sons que não são encontrados na natureza por maneira natural. Por isso, praticamente todos os animais que são capazes de escutar esses sons se incomodam com os fogos. Pensando nisso, algumas cidades do Brasil já estabelecerão leis que proíbem o uso de fogos de artifício que emitam som. Só é permitida a venda de fogos que são silenciosos. Se o jabuti é um filhote e vive em um terrário, coloque o terrário em um cômodo onde o som seja mais isolado. E se necessário, cubra o terrário ou a toca com caixas de papelão. Se for um jabuti grande, você pode improvisar tocas com caixas de papelão também dentro de um cômodo mais isolado. O papelão age como isolante acústico, diminuindo os ruídos sonoros que podem incomodar os seus animais. Bom, galera, essas foram algumas das perguntas que mandaram pra gente responder na live. Mas devido ao limite de tempo, a gente não teve essa chance pra responder todas. Então se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai te responder. E também já corre lá na página Jabuti Carioca no Instagram e aqui no YouTube. Segue e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que eles postarem. Que é só conteúdo top, beleza? Se você quiser saber mais ainda sobre tudo que é importante pra criar esses animais com muita qualidade de vida e pra que eles cheguem aos 100 anos de idade, então clica no primeiro link da descrição e garanta já o seu livro. Esse livro conta com a participação da doutora Jéssica Parice, que é uma especialista em animais exóticos silvestres. E tem tudo o que você precisa saber pra criar esses animais da melhor maneira. Ah, e tem mais uma coisa. Se você quer saber ainda mais sobre os jabutis, confere esses dois vídeos aqui que nós falamos muito mais sobre esses cascudos. Aí eu quero deixar também mais um recado que se você é da região de Campinas, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo ou proximidades e tem um jabuti, pode contar sempre com a nossa equipe pra esse atendimento. Ou também com as nossas clínicas parceiras. Uma que temos grande prazer em indicar é a estação PET localizada em Valinhos. Então nós vamos deixar o endereço e as informações de contato também na descrição. Então se você tem animais domésticos ou animais silvestres e exóticos, pode levar lá que o atendimento vai ser de primeira. Eu garanto. E se você der sorte, eu vou estar lá pra te atender também, beleza? Dito isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreve aqui no canal pra receber muitos outros vídeos e não perder nenhuma novidade. Deixa seu like pra gente saber se você está gostando do conteúdo também. Um grande abraço e até mais!